figurou sufocamento ou estrangulamento no seu sonho um internauta compartilhou conosco o seguinte bom dia, procurei em seus vídeos algo como sonhar sendo sufocado, estrangulado e não achei nada eu sonhei com dois homens me cercando um era muito grande, forte e esse grandão cavava um buraco para me colocar dentro então eu tentava fugir daquilo e não conseguia e de repente na porta o outro olha para ele e ele coloca aquela mão enorme na minha garganta e aperta e eu senti a pressão e fui apagando e acordei queria saber o que quer dizer o ser humano ele não presta atenção a algo que acontece e que é relevante é sério demais é a intervenção de outras consciências não carnais no pavilhão mental das pessoas elas não se apercebem disso bom, ali você viu que tinha uma porta e tinha um homem na porta o arco de uma porta em sonho nem sempre vai representar uma porta mesmo muito provavelmente no seu sonho essa porta está representando um portal da onde outras pessoas vêm você pode estar sendo afligida alguém pode estar usando poder coercitivo contra você mas é claro impulsionado ali por terceiros que não são carnais porque os seres espirituais atuam através de pessoas carnais as pessoas que tem baixa vibração dão livre acesso aos seres espirituais negativos porque só os seres negativos é que querem estar aí a bel prazer no pavilhão mental dos humanos fazendo bagunça, escolhambação causando sofrimento porque é disso que eles vivem ali havia uma conexão entre o homem que enforcava você e aquele que estava na porta então ambos vêm do mesmo lugar ali trata-se de uma missão de perturbação porque vieram em dois nesse sonho você não conseguiu se livrar o sonho acabou e você apagou então haverá um reset na sua vida chegou ao final de um ciclo e o começo de outro ciclo cuide para não retornar ao erro assim como um cão retorna ao vômito porque erros espirituais também você cometeu você pode ter confiado em pessoa espiritualista espiritista, vidente, sortista por que que eu falo isso? porque essas falanges negativas se escondem muito atrás das religiões atrás dos atendentes espirituais por exemplo, você vai lá num lugar para receber um atendimento espiritual e lá eles encontram você, eles acham você, eles ficam sabendo que você está mais propensa a ter baixa vibração pois que está passando por problemas está precisando de ajuda então haverá aí a chance de fazer diferente não confiando nos mesmos mecanismos e dispositivos espirituais você nesse sonho estava sozinha e o que que isso pode significar? que por uma certa via se a pessoa que sonha nesse sentido for casada ela pode estar se sentindo ali sufocada no relacionamento ela pode estar se sentindo em desprivilegio e esses homens que sufocavam ela pode ser ali a atuação de terceiros espirituais no pavilhão mental do parceiro, da parceira você confia em algo espiritual e aquilo é traiçoeiro aquilo não é positivo parece que é, mas não é se todas as religiões se todas as vias se todos os segmentos espirituais e religiosos tivessem falanges positivas do bem por trás aí, das nomenclaturas então nós teríamos um paraíso porque nós temos religião por tudo então tome muito cuidado o que você precisa nesse momento é de ajuda porque a chance de você retornar a hábitos nocivos é grande porque o ser humano infelizmente funciona dessa forma o ser humano é muito fragilizado com relação ao poder espiritual ao poder aí de falanges ocultas ao dormir antes de pegar no sono pegue meio copo de água todos os dias e ore um Pai Nosso e em seguida fale querido e maravilhoso poder criador eu te amo muito e te amo de todo o meu coração e com extasiante felicidade e morredora gratidão eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS guardiões, protetores e simpatizantes e é de todo o meu coração é de toda a minha confiança já aconteceu, está feito amém dito isso tome a metade daquela água em mãos e vá dormir e no dia seguinte ao acordar a primeira coisa tome o restante da água faça isso todos os dias porque o GPS guardiões, protetores e simpatizantes são uma tríade divina que ajudam as pessoas humildes que pedem ajuda essa tríade não sai por aí ajudando qualquer pessoa quando você deita para dormir o seu perispírito se desdobra e sai do corpo e a divina providência vai utilizar esse tempo para fazer com você retificações consertos muitos ajustes aí que são imprescindíveis ao seu bem viver aqui nessa dimensão aqui nesse planeta daí você vai ter a sua intuição fortalecida e você vai começar a receber a cura aí para um processo espiritual que sabota você ao invés de fazer o bem faz o mal essa porta que você viu no sonho pressupõe ali a passagem de seres de outra dimensão no seu pavilhão mental no seu astral aí você viu que escavaram um buraco lá para enterrar você então essa gente que você não pode ver ela está certa de que colherá de você bastante energia negativa isso quer dizer choro sofrimento doença também depressão porque quando nós temos isso essas coisas negativas na saúde no astral isso está gerando energia negativa direta e eles captam essa energia então eles esperam que realmente vão absorver de você um grande potencial mas você vai por fim a tudo isso se entregar o seu perispírito todos os dias para a divina providência agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminada porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL